Oiê, eu sou a Prins e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou te explicar a maneira que eu faço pra calcular a quantidade de fio necessária pra um projeto. E eu já vou te dando um spoiler. Vai precisar de bastante matemática. Eu sei que tem muita gente que pergunta pra atendente do armarinho quantos novelos comprar pra fazer esse ou aquele projeto. Eu sei porque eu também já fui essa pessoa. Mas, gente, sejamos sinceros, né? Não tem como a atendente saber. Pensa só todos os fios que tem no armarinho. Não tem como uma pessoa saber o rendimento de cada um deles. E tem mais. Quando você chega no armarinho e pergunta quantos novelos precisa pra fazer uma blusa, a pessoa que vai te responder sabe qual é o modelo da blusa, sabe qual é o tipo de ponto que você vai usar, qual é a agulha, se você tricota mais apertado ou mais solto. Todas essas coisas influenciam na quantidade de fio. E pior, qual é o tamanho? Imagina que você chega lá no armarinho e pergunta quantos novelos pra fazer uma blusa pra uma outra pessoa que o atendente nunca viu. Gente, nem todo mundo é do mesmo tamanho, né? Então, se a pessoa for sincera, a única coisa que ela pode te responder é não sei. Quando a gente pergunta uma coisa dessas, a gente tá exigindo demais da pessoa que trabalha no armarinho, né? Eu imagino que o pessoal que trabalha em armarinho deve viver de saco cheio dessas perguntas. Mas hoje eu vou te ensinar a calcular a quantidade de fio sozinha. Não é a coisa mais simples do mundo, tá? Como eu falei, tem que fazer umas continhas, mas não se assusta que é basicamente regra de três e umas pitadinhas de geometria. Se no final você achar que é muito complicado e que você prefere continuar perguntando pra atendente, não tem problema. Você que sabe, você decide. Nem precisa me dar de like não, tá? Eu só tô aqui tentando te oferecer uma segunda opção. É claro que pra fazer esse cálculo, a gente precisa tecer uma amostra. Eu geralmente recomendo que você compre só um novelo do fio que você tá pretendendo usar num projeto, pra que você teste, faça amostra e possa ter mais segurança na hora de comprar uma quantidade maior. Eu sei que tem gente que não pode fazer isso porque compra o fio pela internet e aí teria que pagar o frete duas vezes. E daí não é viável, né? Porque pagar o frete uma vez já é bem caro, imagina duas. E aí até você pedir de novo, já não tem mais novelo do mesmo lote. Então, nesse caso, realmente é complicado de fazer o que eu vou ensinar aqui. Mas assim, conforme você vai experimentando os fios, vai ter sempre alguns que você gosta mais, que você usa mais. Então, começar um projeto que você nunca fez com um fio que você já tá acostumado a usar é bem mais fácil, porque daí com certeza você já vai ter alguma sobrinha desse fio que ficou de outro projeto anterior. Aí antes de comprar mais, você usa esse restinho pra fazer a amostra. Mesmo que seja de outra cor, não importa. Só tem que ser o mesmo fio. Eu faço muito isso aqui em casa porque, obviamente, eu tenho meus fios preferidos, os fios que eu uso com mais frequência. Quando é um lançamento ou um fio que eu nunca usei, eu prefiro comprar só um novelo pra testar antes de me comprometer com uma quantidade muito grande. Pode acontecer da gente comprar muito fio e depois se arrepender? Pode, com certeza. Mas, fazendo a amostra, diminui bastante as chances disso acontecer. Então, se você quiser parar de passar sufoco no armarinho, pega a calculadora e vambora! Como eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer pra conseguir calcular a quantidade de fio é tecer a amostra. Na verdade, existem vários outros motivos pra fazer uma amostra, mas esse não é o assunto desse vídeo. Aqui, vamos ficar só no cálculo da quantidade de fio. Essa amostra foi feita por um projeto de uma blusa em tricô circular. E por isso, ela também foi feita em tricô circular, usando a técnica do laço mágico. Então, vamos começar calculando a quantidade de fio que nós temos aqui nessa amostra. Pra isso, a gente precisa pesar e medir a amostra. Primeiro, eu vou pesá-la e pra isso, eu vou usar uma balança de cozinha. Ok, a amostra pesa 14 gramas. Aí, eu vou pegar uma régua e medir a altura e a largura dessa amostra. Ela tem 14,5 cm de largura. E de altura, ela tem 12,5 cm. Mas como ela é uma amostra circular, ela não tem só 14,5 cm. Ela tem o outro lado também. Então, vou multiplicar a medida da largura por 2, que dá 29 cm. Se fosse uma amostra plana, não seria necessário dobrar essa medida. Agora, nós vamos calcular a área da amostra. Pra calcular a área de um retângulo, é só a gente multiplicar um lado pelo outro. Então, aqui eu vou fazer 29, que é a medida da largura, vezes 12,5, que é a medida da altura. O resultado é 362,5. Então, a área da minha amostra é de 362,5 cm². Agora, nós precisamos saber quantos gramas nós temos em cada centímetro quadrado. Então, vamos dividir o peso pela área. O peso é 14 gramas e a área é 362,5 cm². Vamos dividir 14 por 362,5. O resultado dá 0,0386 e mais um monte de número. Agora, a gente precisa calcular a área da nossa blusa. Parece complicado, mas não é. A gente vai fazer uma aproximação. Então, se a sua blusa for acinturada, ou se tiver uma modelagem muito diferente, a gente vai tentar simplificar pra formas geométricas mais básicas, pra que seja mais simples de calcular a medida da área. Claro que você vai precisar saber as medidas da blusa. Ah, e essa técnica serve pra outras peças também. Eu tô usando o exemplo da blusa porque ele é mais complexo, mas se for um cachecol, por exemplo, fica bem mais fácil de calcular a área, porque daí é só um retângulo. Então, vamos fazer um desenho da blusa pra ficar mais fácil de visualizar. Não precisa ser um desenho cheio de coisa, não. É só um esqueminha mesmo. Aqui eu vou usar de exemplo uma blusa com mangas raglan. Vamos transformar essa blusa em formas geométricas mais básicas. Então, o corpo da blusa e aquele pedacinho da manga raglan correspondem a um retângulo, certo? E se a gente planificar o resto da manga, ele vira um trapézio. Então, a blusa é basicamente dois retângulos, ou seja, a frente e as costas, e dois trapézios, que são as duas mangas. Não importa se for em tricô circular. Vamos calcular como se fosse tudo plano. Como eu falei, se a sua blusa for acinturada, ou se ela tiver cavas padrão, você considera como um quadrado mesmo. Também não precisa levar em consideração a gola. A gente vai sempre arredondar pra mais, porque é melhor sobrar um pouco de fio do que faltar. Agora, vamos pegar as medidas da blusa. A frente e as costas têm, cada uma, 50 centímetros de largura por 56 de altura. Então, esse retângulo tem 50 por 56. Pra calcular a área, nós vamos multiplicar os lados. Então, vamos fazer 50 vezes 56, que dá 2.800. Como são dois retângulos, porque tem a parte da frente e das costas, nós vamos multiplicar a medida da área por 2. Então, 2.800 vezes 2 dá 5.600. Então, o corpo da nossa blusa tem 5.600 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área das mangas. A manga dessa blusa vai ser afunilada da axila até o punho. A circunferência da parte maior da manga tem 35 centímetros. A circunferência do punho, que é a parte menor, tem 25 centímetros. A última medida que nós precisamos é o comprimento da manga, desde a axila até o punho, que nesse exemplo tem 45 centímetros. Agora, vamos calcular a área desse trapézio. A fórmula pra calcular a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base maior é a medida da parte maior da manga, ou seja, 35 centímetros. A base menor é a medida do punho, ou seja, 25 centímetros. A altura corresponde ao comprimento da manga, que é de 45 centímetros. Então, agora é só a gente fazer a conta. 35 mais 25 dá 60. 60 vezes 45 dá 2.700. 2.700 dividido por 2 dá 1.350. Então, cada manga tem 1.350 centímetros quadrados. Como são duas mangas, vamos multiplicar essa área por 2, que dá 2.700. Na verdade, a gente nem precisava ter dividido por 2 ali no cálculo da área do trapézio. Se você achou o cálculo da área da manga muito complicado, ou se você esquecer a fórmula do trapézio, você pode considerar a manga como um retângulo mesmo. Aí você só multiplica a medida maior da circunferência da manga pelo comprimento, sem levar em consideração a medida do punho. Vai dar uma área maior, então vai sobrar um pouco de fio, mas tudo bem que pelo menos está arredondado para cima, beleza? Ok, continuando com o exemplo, agora a gente já tem a área do corpo, frente e costas, que é de 5.600 centímetros quadrados. E a área das duas mangas juntas, que é de 2.700 centímetros quadrados. Agora vamos somar essas duas medidas para ter a área total da blusa. 5.600 mais 2.700 dá 8.300 centímetros quadrados. Agora é só a gente multiplicar a área total da blusa pelo peso de cada centímetro quadrado. A gente já fez o cálculo de quantos gramas temos em cada centímetro quadrado. deu 0,083 gramas por centímetro quadrado. Então vou multiplicar 8.300 por 0,0386. Deu 320,38 gramas. Se cada novelo tem 100 gramas, eu preciso de 3,2 novelos. Quer dizer, 4 novelos. Se eu quiser calcular a metragem de fio, eu preciso saber quantos metros tem em 100 gramas. Essa informação você encontra na embalagem do novelo. Esse fio que eu usei para a amostra é o Mondin, da Retrosaria Rosa Pomar. É um fio que meu irmão trouxe de Portugal. Cada novelo de 100 gramas desse fio tem 385 metros. Então, para saber quantos metros tem em 3,2 novelos, é só fazer uma regrinha de 3. Se em 100 gramas eu tenho 385 metros, em 320 gramas eu vou ter 320 multiplicado por 385 dá 123.200. 123.200 dividido por 100 dá 1.232. Então, serão aproximadamente 1.232 metros. Eu digo aproximadamente porque não é um cálculo super exato, mas já dá para ter uma boa noção de quanto fio vai ser necessário. Sempre compra um pouco mais. Arredonde sempre para mais e não para menos. É melhor não arriscar, beleza? Se a peça incluir outros detalhes, como tranças ou outros pontos que você não colocou na amostra, lembre-se de que o consumo de fio pode ser maior para fazer esses detalhes. Uma trança sempre gasta mais fio que o ponto jersey comum. E se a sua peça tiver uma gola diferente, bolsos ou algum outro detalhe, o consumo de fio também vai ser maior. Você não precisa calcular exatamente a área desses detalhes. Só não se esqueça de levar isso em consideração e comprar um pouco mais de fio. Então é isso! Eu espero que esse vídeo seja útil para você. E se ele for, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima!